Já se arrependeu Tá sentindo saudade do que era seu E a tristeza tá morando com você Por quê? Você devia ter pensado direito na sua decisão E agora vai se acostumando Porque pra você eu não voto não É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando Com minha falta ir, já ir se acostumando Com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu Mas já precisa pra esquecer de mim É melhor já ir, já ir Já ir se acostumando Com minha falta ir, já ir se acostumando Com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu É melhor já ir, já ir se acostumando Com minha falta ir, já ir se acostumando Com o gosto da bebida Com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu Mas já ir se acostumando Com a vontade de mim Eu sou David Cantor, vou mostrar para vocês como é que se faz E com a mão no rabetão vai descendo até o chão ao som do paredão E eu sou David Cantor, vou mostrar para vocês como é que se faz E com a mão no rabetão vai descendo até o chão ao som do paredão E pina o rabetão e joga ele no chão E pina o rabetão e joga ele no chão E pina o rabetão e joga ele no chão E pina o rabetão e joga ele no chão 90 quica, 90 desce, 90 sobe, a galera enlouquece Novinha, tu quica, novinha, tu desce Novinha, tu sobe, a galera enlouquece Puxa, Fom Vitor Eu sou David Cantor, vou mostrar pra vocês como é que se faz E com a mão no rabetão, vai descendo até o chão, a som do paredão E eu sou David Cantor, vou mostrar pra vocês como é que se faz E com a mão no rabetão, vai descendo até o chão, a som do paredão E pina o rabetão, e joga ele no chão Novinha, tu quica, novinha, tu desce Novinha, tu sobe, a galera enlouquece Novinha, tu quica, novinha, tu desce Novinha, tu sobe, a galera enlouquece Esse é o Minas Baião Novinha, tu desce 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 Novinha, tu des